Chegou! Ok, ok! Boa noite, Brasil! Boa noite, Flávia Noronha! Boa noite! A bomba da noite! A Pabllo Vittar foi proibida, tá proibida, do quê? De gastar, de namorar, do quê? Não pode fazer show... Tô imaginando, hein? Daqui a pouco, vai imaginando, que ela tá... Até ela vai ficar surpresa! Boa noite, Brasil! Boa noite, Nelson Rubens! Sejam bem-vindos ao Viva TV! Foi uma boa terça-feira pra todo mundo! Já avisa que a gente começou o programa! Quero explicar que nosso amigo apresentador, querido Fefito, não estará com a gente hoje! Tá com probleminha na garganta, amidalite, não é Covid, tá tudo bem, tá tudo certo com ele! Aliás, um beijo, Fefito, melhoras pra você, amanhã, se Deus quiser, ele tá aqui com a gente! Mas vamos que vamos! Ele pode não falar, mas deve tá vendo e ouvindo o programa! Com certeza! Então, ó, fique ligadinho junto com a gente, junto com o Fefito, porque, ó, daqui a pouquinho pode nascer um bebezinho! E, ó, sabe o filho do cantor Biel? É, pois é, e a Thaís Reis... Já vai ser papai, já... Ó, já tá lá internada, estão no hospital, daqui a pouquinho, a qualquer momento, pode nascer um bebezinho bonitinho aqui, é... É menino ou menina, vocês sabem, gente? Já sabe, Thaís? É menino ou menina? Não sabem! A gente vai saber daqui a pouquinho! Ah, uma menina, a Pietra! Daqui a pouquinho, então, ao vivo aqui no TV Fama, quem sabe, a Pietra! Mas ó o que vai rolar ainda no programa de hoje, que tá muito especial! Hoje, no TV Fama... Bomba! Gerard Piquet assume traição à Shakira! Exclusivo! Dani Calabresa revela sonho inusitado! Você vai saber o que ela quer ser! Terça-feira, 19 de julho, e o TV Fama já está no ar! Ok, ok, agora vamos para o giro, um giraço de gente famosa! A Simone dá indícios de que a parceira, a parceria, né, com a Simária, teria acabado! Gabi Martins definitivamente quer apagar lembranças do ex-amor! Gabi Martins falou e cumpriu! As tatuagens que tinha feito em nome do amor para a Thierry foram apagadas! Em cima da tatua escrita O2, que era uma música que ambos gostavam, foi coberta com algumas folhas! Ainda não foi revelado o que a sertania já fez com a palavra te amo no pulso! Será que vai cobrir? Maraíza parou o show que estava fazendo para dar um sermão daqueles! Desviou só! Tinha um cara de vermelho sentando o cacete no pulo ali, ó! Uma jaqueta vermelha! Desculpa, viu? Mas uma festa linda dessa, cheia de criança, de família, rapaz! Eu vi também, ó! Pelo amor de Deus, eu vi gente jogando bebida para cima aí! Por favor, rapaz! É, parece que essa briga entre as irmãs se cita a séria mesmo! Os fãs de Simone perceberam que a cantora mudou o seu nome de usuária em uma rede social! Agora se chama Simone Mendes e não mais Simone-ses, como antes! Os fãs estão preocupados! Será que isso seria mais um indicativo de que a dupla acabou mesmo? E Simone segue em carreira solo? A modelo Júlia Pereira brilhando na semana de moda pra ir em Miami! E sabe como? Desfilando! Olá pessoal do TV Fama, um grande beijo pra vocês, aqui direto de Miami! Estou pronta pra desfilar! Olha, vem aqui na passarela, um pouquinho aqui na passarela! Vamos lá! Júlia está sendo muito elogiada por sua beleza e carisma nas passarelas! Na verdade, é a sua volta a esse evento! Que já participou outras vezes! E só parou por conta da gravidez! Belíssima! Boa notícia! Chequinho Scarpa recebeu auto-hospitalar na manhã de hoje! Depois de ficar internado em um hospital em São Paulo por três meses e enfrentar seis cirurgias, ele comemorou a volta pra casa com uma foto com a equipe médica! Muita saúde, Chiquinho! Agora é o seguinte! Yasmin Brunet faz a fila andar novamente! Pois é, mas não é com o xamã, como a gente já disse aqui no TV Fama! É com outro famoso! E você vai se surpreender! Segura aí, que eu tenho só um recadinho antes! Tá precisando trocar de celular? Pois hoje mesmo você vai ter essa chance! É, o assinante rede de TV Plus pode pegar seu celular velho e abrir a câmera, porque o QR Code premiado vai entrar já na sua tela! E você vai concorrer a um smartphone Samsung novinho agora! Tá aqui, ó! Agorainha mesmo! Pega aí, ó! Pra você que ainda não é assinante, ó! Não perdeu mais tempo, não bobeia, né? Na sua assinatura você já concorre a dinheiro na hora! E olha que incrível! Você faz assinatura por apenas R$ 5,00 e pode ganhar até R$ 30,00, R$ 100,00, até R$ 300,00 com a roleta de novos assinantes e assim, ó! Girou, ganhou! Não tem jeito mais fácil, rápido e seguro de ganhar prêmios e dinheiro também! E sabe o que mais você pode ganhar? Uma BMW X1! Sabe quanto? R$ 250 mil reais! Fala sério, tudo isso pode ser seu com uma simples assinatura! Então corra, viu? Já temos o ganhador! Ei! Você que pegou aqui o QR Code, parabéns! Ganhou um super smartphone Samsung hoje aqui no TV Fama! E você pode ser o próximo, viu? O RedeTV Plus é assim, você ganha todo dia e toda hora! Estamos ao vivo! E sabe o que é bom de estar ao vivo? É que a gente vai ao vivo direto para as festas mais badaladas desse país! Vamos agora direto para a festa da doutora Deolane Bezerra! Fernandinha Siqueiroli já está lá curtindo! Toda linda, toda gata! Boa noite para a doutora Deolane! Boa noite, Fernandinha! Boa noite, Flavinha! Boa noite, Nelson! Boa noite a todo mundo que está acompanhando o TV Fama! Hoje é dia de ressaca da doutora, não é? Está de ressaca! Hoje, doutora, vai ter bastante pique para tomar cachaça na festa hoje! Continuo de ressaca! Eu vivo de ressaca! Quando eu fui para o aniversário da Luísa... Estava lá! É... Então, e continuo na ressaca! A minha ressaca é permanente! Como diria a minha mãe, para curar uma ressaca, começa a beber de novo, que daí dá tudo certo, né? Hoje é uma noite muito especial, porque afinal de contas, quase agosto, já final de julho, e precisamos normalizar a festa junina o ano inteiro, né doutora? Isso mesmo! Vamos finalizar com chave de ouro! Só falta minha voz, mas... Vamos aí! Doutora, porque está curtindo muito! Como é que está esse momento? Aliás, a festa hoje você deixou muito claro, só entra quem você convidou, é reconhecimento facial, gente, a festa está muito VIP! É uma festa para convidados, para pessoas que estão no nosso meio, que têm afeto, têm carinho, que perguntam se estamos bem. Então, às vezes, a gente quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém. Então, eu preferi selecionar, mas já passou também da lista. Ah, teve penetra aqui hoje, você já pegou algum penetra hoje? Acho que ainda não deu tempo, mas quando eles entram, eles ficam. Isso tudo baseado no seu aniversário? Porque a gente lembra que o seu aniversário bombou o seu aniversário, né? Foi baseado nisso, então, que você decidiu fazer com tanto rigor? Sim, porque os que entram sem serem convidados são os que mais saem falando, né? Então, eu prefiro que falem os que eu convidei, que na próxima eu não convido. Muito bem! Flávia Noronha tem uma pergunta, Flávia. Pode falar que eu repasso para a doutora aqui. Primeiro, eu quero mandar um beijo para a doutora, que é sempre querida com a gente. Eu passei mal de rir no story que a doutora fez, falando que o filho dela saiu com uma menina, aí deu a pílula do dia seguinte para a menina e ele tomou uma pílula. É verdade essa história? Doutora, a Flávia Noronha mandou um super beijo para você, não é? Falou sobre a festa e ela disse que riu muito com stories que você fez contando sobre o seu filho que tomou a pílula do dia seguinte junto com a namorada. Como é que foi isso? Gente, não é falta de educação sexual, só que eu nunca imaginei de falar para um filho meu, filho, se você coisar sem preservativo, tem uma pílula. Eu nunca pensei em falar isso, não vou mentir. Aí ele me contou, o irmão dele me contou de 15 anos mais novo, que eu acho que sabe mais do que ele, mãe, esse jumento aí foi comprar uma pílula do dia seguinte para a namorada, tomou um e deu uma para ela. A gente não entendeu que era só para ela. Eu falei, mas me explica uma coisa, você tomar, ia cortar o que? Qual é o efeito, meu amor? Você ficou nervosa, mas na hora, depois que passou, você achou engraçado. É, porque não é 100% seguro, né? Então, mas faz tempo já, já, já. Tudo bem, ninguém grava. Não vou ser igual aos 34 anos. Não vai. Olha, gente, a gente vai liberar a doutora Deolane, porque afinal de contas a festa está só começando e o TV Fama também, tem muita matéria exclusiva hoje, então eu entrego para vocês aí no estúdio. Um beijo, gente. Um beijo, Flávio, um beijo, Nelson. Fica um Deus, bom programa. Obrigada. Ok, ok, doutora Deolane. Eu até botei até um azul também, vesti azul, ficou legal. Bom, ela sob medida, Luísa Sonza, 24 anos comemorando agora, 1,60m e 10cm de língua, será que é isso mesmo? Com exclusividade, Luísa Sonza, abre o jogo, abre o coração e comemora os seus 24 anos agora no TV Fama. O que será que ela pediu de presente? Será que ela ganhou? Luísa Sonza, que amor, parabéns, amigas. Obrigada, estou muito feliz, vai ser muito incrível. Um beijo, amo você. E o quê? Tudo. É big, é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora. Um beijo. Rá, tim, bum. Luísa, 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 Luísa. Amiga, são 24 anos e um sucesso estrondoso. O que você quer mais para a tua vida? Quero ser feliz, quero continuar sendo feliz, ser plena, continuar fazendo meu trabalho, continuar tendo esse povo maravilhoso comigo, porque sem eles eu não sou nada. Então, sempre muito grato a eles, eles são meu maior presente. E quero continuar trabalhando e fazendo música, entregando entretenimento e amor e felicidade para as pessoas. E Cachorrinha, já é sucesso, né? Cara, já é, pior que é. Eu estou chocada, está todo mundo fazendo a coreô, todo mundo escutando. Está bizarro, sei lá quanto, está travado, o YouTube está travado. Enfim, estou bem feliz. Eu sempre ganho presentes incríveis no meu aniversário desse povo maravilhoso. Obrigada, Brasil, por me acompanhar, por me mandar tanto amor, me dar tanta energia positiva. E é isso aí. Obrigada, obrigada, meus amores. Um beijo, TV Fala, um beijo para todo mundo. Um beijo para essa gata linda, gostosa. Será que a Juliette foi na festa? Lembra que a Juliette falou que tem vontade de beijar a Luísa Sonza? A Luísa Sonza respondeu o quê? Opa! Será que vai rolar aí, hein? Mas olha que rolou também nessa festa. A gente flagrou Maísa Silva, antiga maizinha, né? Maísa Silva, muito bem acompanhada, chegando nessa festa, com uma pessoa famosa. Ela vai abrir o jogo, se é namoro ou amizade com um ator. Exclusivo! Maísa Silva vai mesmo apresentar o video show? Essa eu quero ver! Maísa chegando aqui na festa da Luísa Sonza, maravilhosa, com o look azul, junto com o João Guilherme, amigo, querido dela. Ma, você tá... Muito obrigada, meu amor. Beijo, já já a gente vai trabalhar junto. Você e o João. E é isso. Você vai apresentar o video show? Ah, não tô sabendo de nada. Mas apresentaria? Quem sabe? Depende, né? Você chegou junto com o João, então os dois já estão juntos pra trabalhar. Melhores amigos, agora a gente tem que, ó, focar no trabalho, que é a nossa série maravilhosa. E é isso, só felicidade. Ok, ok, a Pabllo Vittar Bomba foi proibida de arrumar um namorado. Por quê e por quem? Ela abre o jogo agora, é aqui no TV Fama, numa entrevista exclusiva. A repórter é a Lisa Gomes. E a festa de aniversário de Luísa Sonza foi babado. Olha quem nós pegamos descendo da van. Pabllo Vittar chegando aqui na festa de aniversário da Luísa Sonza. E aí, Pabllo, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tô bem, você? Graças a Deus. Amém. Aniversário de Luísa, maravilhosa. Você, ela que já é tua parceira. A gente é dupla sertaneja já. Oi, beijo. Dupla sertaneja. Sim, amo muito ela. Tô aqui pra celebrar hoje a vida dela e a gente vai arrasar muito juntas hoje. Pabllo, eu vi que você saiu uma notícia. O fã subiu no palco e você pede calma. E aí a gente fala e você se assustou. Eu me assustei. É perigoso, gente, quando o fã subiu no palco, né? Então, tipo, toda vez que eu vou fazer um show, eu sempre peço pra Deus pra que eu não me machuque pra que os fãs também não se machuquem, né? Tá com bofe? Não, tô soltaríssima. Ai, nossa, beleza. Você acha que eu vou namorar? Ah, meu amor, eu quero pegar todas e não quero me segurar nenhuma. Mas você recebe propósitos? Pra namorar? Ai, sim, mas ai não, sou muito novinha, gente. Minha mãe não deixa. Tua mãe queria que você casasse, assim? Não, não, não tô brincando. Minha mãe, pela minha mãe, eu faço o que eu quiser. Mas eu não tô namorando, tô solteiríssima. Na pista, mandem mensagem, inbox, currículo, tudo certo. Bela, né? Olha, essa festa, vou te contar. Bombou e nossa repórter Elisa Gomes flagrou todo mundo. Mas, olha só quem se transformou em repórter. Pois é, Boca Rosa. Ela mesmo faz uma entrevista exclusiva com o casal BBB, os lindos, o Jonas e a Mari Gonzalez. Olha só. Um trio de peso na festa de aniversário de Luísa Sonza, Boca Rosa e o casal Jonas Sussbach e Mari Gonzalez. 40 anos que eu espero esse casamento. 40 anos, gente. Quase esse tempo a gente tá junto já. Vocês já estão preparando, né? Eu não meio aquilo que... É, tá no meio agora, né, amiga? Tá, como é que tá esse preparativo? Tá legal? Tá rolando já. Ano que vem, segundo semestre, vai rolar casamento. Vem cá, vem cá, Bianca. Amiga, agora eu vou ter que ser madrinha, amigo. Tem que entrar com o bofe, você já tá... Ok, ok. Ok, ok. Mas pode entrar com o madrinho, com o bofe que você tá. Que bofe, amiga? Ah, não? Eu sou muito de gente, é bofe, é mulher, é um monte de coisa, você sabe. Ela tá... Toda entrevista eu te aviso isso. Sobre a mega festa que fez de um ano para o seu filho em um estádio de futebol. Meu filho, graças a Deus, vocês viram, gente? Foi pouco perto do que meu filho merece. Tão bonitinho. Mas também ele gostou dos personagens. Tem um olhar de mãe. O quê? Será que aqui já está planejando? Menina, quando soltar a porteira, vai vir duas, três... Quantas tu quer ter, amiga? Quantos filhos? Um tá ótimo, né? Um só. Um só? Nossa, eu tô adorando, você vai entrevistar. Quando eu chegar na meta, você vai entrevistar. Quantas crianças, amiga? A meta é um. Aí quando eu chegar na meta, a gente dobra a meta. Que bonita, vocês já combinaram, amiga. Um só, um só, amiga, um só. Menina ou menina? Então, eu tenho um feeling assim que vai ser menina, mas o que vier tá maravilhoso. E tu, amigo, o que tu acha? Também, eu acho que vai ser menino. Tá solteira? Não, casadíssima. Ah, é casadíssima. Com quantos? Não, só com um, tá louca? Com quantos a gente só abafa? É eu e ele. Coloque isso, porque não fui eu que perguntei. Ela soltou porque ela quis. Tá vendo? Isso é Boca Rosa entrevistando, minha galera. Ok, ok. E na festa da Luísa Sonza? Há 24 anos, tá rendendo essa história, viu? Um novo casal, João Guilherme, ficou com a Yasmin Brunet, que é ex do Gabriel Medina, que por sinal também estava na festa. O perfil Fofoca Celebes divulgou informações confidenciais. Tico contável, Nelson Rubens, o João Guilherme só pega mulher gata. E sabe que é assim, né, Nelson? Quando você vai pegando mulher gata, você vai dando upgrade no seu currículo. Aí as gatas só querem você. Eu acho, Flávia, que é muita mulher para o caminhão dele. Eu também acho. Não, você acha? Eu também acho. Não, eu quero falar, não falei, mas caminhão de areia, muito caminhão. Eu também acho que é muito caminhão. Caminhãozão, porque ele gosta de tipo, ela é autônoma. Ela é mais mulher, né, eu também acho isso. Ele é Larissa Manoela, não é? A química, o olho no olho, o toque, a gente não vai saber o que rolou, né? Mas é assim, gente. Mas ele é um sedutor. O homem que fica com mulher bonita, atrai mulher bonita para ele depois, entendeu? É sempre assim. Então, por isso que a gente não pode fazer propaganda, Nelson Rubens. Ok, ok, bomba. Sidney Magal é surpreendido por uma fã. Ah, o que o autor fez, Nelson? É, isso você vai ter que falar. Eu vou ter que falar, você que vai falar. Não, o Magal vai contar. Ah, se fosse eu. Durante um show, durante um show. E foi na frente da mulher dele. Na frente da mulher dele? Vocês vão ver o que essa mulherada faz, né? Nossa, vejam. Em entrevista ao TV Fama, Sidney Magal revela que realizou um desejo picante durante um show. Ela estava numa mesa com pessoas e, de repente, a menina começou a se tocar. Até a nossa repórter, Lisa Gomes, ficou assustada. Mas antes, vamos falar com o cantor, que fez um show muito animado em São Paulo. Ele é nosso rei, nosso muso, que eu amo encontrar, amo o teu show, amo tudo que você faz. Pois é, ser recebido assim é uma maravilha, né? É muito especial recebido assim, com essa alegria que você me recebeu. O teu amor com a Magalhã é muito bonito. E é claro que a gente tem que saber um pouco mais, porque tem coisas que só vocês sabem. Mas os fãs são curiosos, os fãs querem saber um pouco mais. Começou de uma forma muito bonita, muito verdadeira, muito espontânea. Muita gente já sabe disso. Mas eu, quando conheci a Magalhães, eu ia pedir em casamento horas depois que a vi. Então, foi assim. E nos vimos três vezes e nos casamos. Você também é um colecionador de calcinhas. E quando ela viu essas calcinhas todas, ela falou, joga tudo fora, queima tudo. Ela falou, é sua história. Ela sempre teve muita maturidade para encarar a minha carreira. Isso foi muito importante. Até hoje mesmo, se você chegar para a Magali junto comigo e dizer, quero uma foto do casal. Ela diz, olha, o artista é ele. Eu não gostaria de fazer foto, apesar de que seria um prazer. E as calcinhas não funcionam? Não, as calcinhas eu acabei tendo que jogá-las fora. Eu queria saber se alguma mulher, tipo assim, chegou ao orgasmo comigo. Gente, eu não sei se chegou verdadeiramente, porque eu não estava deitado com ela na mesma cama. E Magali até estava presente. Ela estava no segundo andar da casa, num camarote. Imaginando Magali. E ela ficou vendo a menina muito alucinada na mesa. Não era nem em pé, não. Ela estava numa mesa com pessoas. E, de repente, a menina começou a se tocar. E Magali disse, o que a gente faz? A gente manda botar lá fora. Não espera, pelo menos deixa ela ver, né? Ficar satisfeita com ela mesma. Porque a pessoa precisa ter muita cara de pau para fazer isso em público. Essa mulherada, viu, te contar. Caliente demais, não é, São Rubens? Vamos agora para um giro da fama. Os famosos estão curtindo as feras de julho. Você está curtindo? Quanto é ver fama, né, claro. Quer ver? Juliana Paz de Fio Dental curtindo? Temos. E Mariana Chimenez, num lugar, ó, só para milionar. O TV Fama gira agora pelo mundo das beldades. Só aqui você fica sabendo em primeira mão o que as mulheres mais lindas do Brasil e do mundo estão aprontando nas redes sociais. A gente começa pela rainha do Pantanal, a mãe de Juma Marruá. Juliana Paz postou fotos curtindo os últimos dias de férias na Bahia, no Nordeste Brasileiro. E levou a internet à loucura. O motivo? O biquininho fio dental escolhido pela musa. E, claro, o, digamos, bumbum gigante. E vamos ser sinceros? Perfeito da atriz. Roubou a cena. A ex-BBB e uma das mulheres mais comentadas do país também anda causando nas redes. E não foi por causa da máscara de limpeza de pele, não. Já de picom, chamou a atenção mesmo. Foi pelas curvas perfeitas. Olha esse abdômen, gente. Conquistado, aliás, com muita malhação. E, claro, que o dia de beleza da princesa terminou na piscina. Ah, e não podemos esquecer de falar do lacinho do biquíni. Lindo, não? Aos 41 anos, Mariana Ximenez mostrou durante uma viagem à França que está com o corpão em dia. Em dois cliques, a talentosa atriz compartilhou com seus seguidores a beleza e a boa forma em Saint-Tropez, balneário dos milionários. Enquanto o próximo trabalho não vem, certa tá ela de curtir a vida. Com o namoradão André Luiz Frambach e a Tiracolo, Larissa Manuela, que recentemente terminou de gravar sua primeira novela na Globo, foi curtir uma folga na praia no Rio de Janeiro. E chamou a atenção. Falando em bronzeado. E essa cor da Viih Tube, hein? A influencer parou a internet com fotos de lingerie. E com motivo, né, gente? Trava na pose. É, enquanto isso, você vai saber os vícios dos famosos, Débora Seco, Eduardo Costa, muitos famosos, tem muito a dizer sobre esse vício, né, de Mara Maravilha. Agora qual? Viciados em sexo ou refrigerante, hein? Não é só Mara Maravilha que disse que um dos seus vícios é o sexo. Tem muito famoso que faz parte dessa lista também. Bora começar com Eduardo Costa. Em uma de suas entrevistas por aí, Eduardo Costa comparou o sexo com a música. Eu gosto tanto de sexo quanto eu gosto de cantar. Eu gosto de mulher. Eu gosto de transar. Eu gosto de sexo demais. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro. É, praticamente um coelho. Quem também admitiu ser assim foi Débora Seco. Em entrevista para Léo Dias, a atriz contou que durante alguns anos de sua vida, só pensava em sexo. O tempo todo. Eu era piranha. E piranha está na moda. Mas nunca fiz por dinheiro. Gosto de transar e ter orgasmo. Hoje, Débora Seco está muito bem casada e, digamos, tranquila nessa parte. Quem garante isso? Hugo Moura, marido da atriz. Graciana e Barbosa e Belo são tão viciados, mas tão viciados, que quando estão longe um do outro, botam a imaginação para funcionar e transam por telefone. Tudo para manter a chama sempre acesa. Certo, Graciane? Transamos todos os dias. Vale até brinquedinho, gente. Já com a Núbia Oliver, o vício por sexo se tornou uma compulsão. A modelo chegou a transar com 400 homens. Em um único dia, Núbia disse que foram quatro parceiros. Foi quando procurou ajuda profissional. Núbia continuou praticando sexo, mas agora, dentro dos parâmetros normais. E aí, Nelson, conta ou não conta o seu vício? Se você contar o meu, eu vou contar o seu. É lógico. Nelson, não conte o meu vício. Nelson sabe o meu vício, gente. Já mudou a ideia. Vocês de casa, conte para a gente no arrobaTVfonoficial. Quero saber qual é o vício de vocês aí de casa. Vou contar, Nelson, o seu pode? Manda, manda agora. Posso contar o seu agora? Não, daqui a pouco. No final do programa eu conto. Porque agora tem uma notícia. Vamos falar da Anitta? Vamos falar da Anitta. Anitta veio da temporada e foi direto para onde? Para um hospital luxuoso, importante, de São Paulo. Está internada. Eu já vi uma foto, inclusive, dela com o namorado, né? E também da farofa. Como é que é o nome dela? O GK? Estava lá também. Tiraram uma foto até na cama. Então você vai ver agora, atenção, qual é o problema de saúde da Anitta. Ela vai ou não vai ser operada? Assim que essa foto de Anitta em um quarto de hospital com o namorado Murda Beats e GK foi postada assustou seus fãs. Horas depois, a própria resolveu se pronunciar através de textos publicados em sua rede social. Recentemente, a cantora revelou ter endometriose. Desde então, ela vem fazendo um longo tratamento. Mas agora, chegou a hora de operar. Então, por isso, a Poderosa veio para o Brasil. A cirurgia já estava marcada e coincide com alguns dias de descanso que ela vai ter com sua nova turnê. Seu último show foi em Portugal. Anitta explicou que está preparando o corpo e quando estiver tudo ok, vai fazer a cirurgia. A Poderosa reforçou que está sendo muito bem cuidada e que vai manter todo mundo sempre informado. Boa sorte, Anitta! Boa sorte, Anitta! Muita saúde para ela, né? Agora, nasceu? Nasceu! Palmas! Muita saúde! A gente estava esperando a confirmação aqui durante o programa todo. Uma menina. Uma menina acaba de nascer, chega ao mundo. Pietra, seja muito bem-vindo a esse mundão todo. Papais, Biel, Thaís Reis. Filha do Biel e da cantora. Quem confirmou para a gente foi o vovô, na verdade, nasceu no final dessa tarde. Parece que deu um baita susto no casal hoje. Chegou às 18 horas. Nossa produção conversou com o papai do Biel e, segundo ele, foi tudo perfeito. Graças a Deus! Mãe e filhas estão bem. Então, olha só essas imagens. Antes do parto, foi tudo bem. Parabéns, Thaís! Parabéns, Biel! Seja bem-vindo ao mundo, Pietra. A gente provavelmente vai mostrar a fotinho dela amanhã no Telefone ou nas redes sociais também do Biel, da Thaís. Mas no arroba Telefone Oficial também vai ter mais detalhes, viu? Que casal fofo! Eles são muito apaixonados, sabia? A Thaís e o Biel. São muito fofos um com o outro. E desse amor lindo aí nasceu a Pietra. Primeira filha do Biel e primeira filha também da Thaís Reis. Ok, ok! Acabou! A gente ficar falando mal dos outros não dá tempo. Amanhã a gente fala mais mal dos outros.